Mesa de centro, com livros e revistas. Sentada em um sofá, uma mulher de óculos escuros usa o celular. Eu sou Débora Prates, tenho 60 anos, sou advogada. Eu sou cega faz cerca de 10 anos. E hoje eu estou presidente da Comissão da Mulher do Instituto dos Advogados Brasileiros. A Comissão da Mulher do IAB, ela é uma comissão para as mulheres com e sem deficiência. E nós procuramos integrar as minorias, as singularidades e dar voz para as mulheres que em tese não têm voz. Eu fiz uma palestra em Sergipe que o tema era assim, direito, onde está e para que serve? Então, eu foco mais nessa conscientização, nesses exercícios de acessibilidade atitudinal, como uma forma de você conscientizar e a sociedade nos enxergar como iguais. Então, aí a legislação vai ser cumprida. Porque no momento em que você conscientiza, no momento em que você educa, as coisas passam a fluir como está fluindo no IAB, por conta da conscientização. Bem, nós temos a Convenção de Nova Iorque, que é a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Desde 2008, o Brasil é signatário e ela tem status de emenda constitucional, portanto, é a própria Constituição. E ela recepciona, ela nos agasalha, as mulheres, muito bem, porque ela fala da proteção em relação à mulher com deficiência. E aí veio a LBI, agora, em 2015, Lei Brasileira de Inclusão, que garante o direito às mulheres, à não violência, ao direito a maternar, a reclamar. Mas eu acho que nós precisamos nos empoderar. As mulheres com deficiência precisam estar empoderadas. Nós precisamos frequentar mais os coletivos feministas. Isso é importante, a gente marcar um território. Nós temos que estar presentes. Nós precisamos nos aproximar das mulheres sem deficiência, para que, inclusive, convidá-las a nos recepcionar como iguais. Isso nós vamos ganhar força através desses movimentos. E eu acho que nós temos, sim, que denunciar todas as violências que nós sofremos. Nós temos que ter coragem e pedir ajuda, se não conseguirmos, por conta própria, para que cheguemos nas delegacias para denunciar as violências. É que nós vamos conseguir que as acessibilidades, eu falo a interpretação em Libras, eu falo o trato, que as autoridades aprendam, que as delegadas aprendam a trabalhar conosco. Para isso, nós temos que estar presentes. Então, é isso. Eu acho que o caminho é o empoderamento, é nós nos sentirmos capazes. É só a gente indo que a coisa vai realmente acontecer. Eu acho que conviver com as diferenças é algo que nos engrandece, é algo que nos abre caminhos, horizontes, inclusive que nos empodera. Eu acho que, de parte a parte, isso é muito benéfico para as duas. Para a mulher sem deficiência e para a mulher com deficiência também. E quando nós passamos a estar juntas, a ser incluídas, nós passamos a ser vistas. E aí as coisas começam a fluir. Eu acho que está faltando essa aproximação. E eu acho que cabe a gente ir até esse segmento das mulheres sem deficiência, porque aí quando a gente passa a ser vista, a gente passa a ser incluída nas rodas de conversa, nos eventos. E nessa interação, a gente vai educando, a gente vai desconstruindo e construindo. É isso. Eu acho que desconstruir é a palavra. No momento em que a sociedade entender que nós somos sujeitos de direitos e também de obrigações, e que a sociedade nos recepcionar, a sociedade vai se desconstruindo e vai nos ressignificando. Eu acho que o grande barato é a ressignificação do conceito da pessoa com deficiência. Que nós podemos, que nós somos capazes e que nós somos iguais. Na sala de jantar, agachada, Débora acaricia o cão guia de pelo caramelo e sorriu.